Fala, galera! Tudo beleza? Senta a bunda aí que hoje a aula vai ser grande, hein? Sem preguicinha, vai assistir até o fim se você quer mudar de vida. Eu sempre falo que aqui, se você quer mudar de vida, você vai ter que trabalhar. E se você é pobre, você vai ter que trabalhar mais ainda. Então hoje eu quero falar sobre renda extra, dá mais de 50 dicas de renda extra e eu tenho certeza que se você for esforçado, você consegue mudar de vida mais rápido do que você imagina. Cinco anos, Nuda? Dez anos? Em menos de um ano você consegue mudar de vida se você prestar atenção nisso aqui que eu vou falar. Antes de falar sobre as ideias e sugestões, alguns pontos importantes. Primeiro, o nome disso que eu vou falar é renda extra. E renda extra tem a ver com trabalho extra. E trabalho extra tem a ver com trabalhar, que é algo que não é gostoso muitas vezes, galera, tá? Ai, eu vou ter, mas não queria fazer, mas não tem essa de não queria. É, vai ter que fazer, caramba. Não, não vai conseguir mudar de vida, tá? Então lembra, renda extra tem a ver com esforço extra, com trabalho extra, com se matar um pouco mais ali pra conseguir mudar de vida. Segunda coisa, pra você conseguir fazer renda extra, você tem que ser bem organizado no seu tempo. Por quê? Porque se você é lento, demora pra fazer as coisas, tudo demora uma semana, não vai sobrar tempo pra você fazer nada, tá? E a gente sabe que tem gente que tem mais tempo que outros. Por quê? Porque tem gente que tem filho, tem gente que trabalha 10 horas por dia e outros que trabalham 9, outros que trabalham 12. Tem gente que gasta tempo no trânsito. Então, eu vou dar várias dicas aqui, só que tenta se organizar. Tem dica aqui que dá pra você fazer uma hora por dia. Tem dica que eu vou dar aqui de renda extra que você só precisa trabalhar de sábado ou só à noite. Inclusive, tem algumas dicas que dá pra você fazer no seu trabalho, tá? Então, fica ligado, só que você vai ter que se organizar bem no tempo aí, vai ter que fazer seus corre pra que consiga. Terceiro ponto, tem gente que é preguiçosa e vai falar assim, ah, mas isso aí não vale a pena, ah, isso aí não dá em nada não, ah, isso aí vai que é pra ganhar uma merreca. Galera, tem exemplo aqui que eu vou dar que algumas pessoas começaram fazendo isso e hoje estão milionárias, fazendo isso, fazendo essas coisas que eu tô falando. Então, é o que eu sempre falo, quem é bom pra arranjar desculpa não é bom pra amar porcaria nenhuma. Então, tem gente que vai ver esse vídeo e vai falar, caramba, vou começar a fazer isso. Tem gente que vai ver tudo e vai falar que não dá. Quarto ponto que eu quero falar, alguns desses itens aqui, você vai ver e vai pensar, ai, mas eu não sei fazer isso. Ué, você nasceu sabendo ler? Você nasceu sabendo dirigir carro? Você não aprendeu? Vai aprender também, caramba! Tem muitas dessas coisas aqui que você vai ter que botar no YouTube e vai colocar. Como limpar a piscina? Vai ter que aprender a fazer essas coisas aqui. Por exemplo, eu, eu tenho como renda extra, é, tocar em casamento, investir, é, fazer site, é, gravar vídeo de clipe musical, tudo isso é renda extra. Eu nasci sabendo? Não, eu tive que aprender, não tive? Qualquer uma dessas coisas que eu vou falar aqui, qualquer um pode aprender. Então, se você quiser fazer isso, você pode, ah, não sei, aprende? E quinta coisa que eu vou falar é importante. Aqui eu vou falar a ideia. Eu não vou ficar me aprofundando muito, senão esse vídeo vai ficar com três horas e meia, tá? Então, a ideia é, eu vou te dar a sugestão e a que você gostar, você vai no Google, lá no YouTube e vai aprender mais sobre isso, tá? Então, vamos começar. E aí, só um ponto interessante, galera. Eu comecei a fazer essa aula e eu tava ali com uns trinta ideias. Aí, o que que eu fiz? Eu botei lá no meu Instagram, perguntando assim, pessoal, me fala aí, qual que é a sua renda extra? Centenas de pessoas responderam. Parabéns, orgulho do Brasil vocês são. Centenas de pessoas responderam com várias coisas que eles fazem, além do trabalho. E muitas dessas coisas que eu vou falar foram recomendações e sugestões dos seguidores do canal que já estão fazendo isso e já estão ganhando dinheiro, beleza? Então, bora lá. Primeira dica. Revender produtos de beleza. Esses negócios da Avon, Natura, Mary Kay, Boticário. Sabe esses negócios? Antigamente, tinha aquela revistinha, né? Que normalmente deixava lá na cozinha do trabalho e você ia lá e escrevia os itens que você queria. Hoje em dia, é tudo virtual, galera. Dá pra você revender esses produtos sem sair de casa. E tem alguns produtos, por exemplo, da Avon, que a comissão pode chegar até 38% do valor. Cara, um trampo que se você fizer duas horinhas por dia ali, você consegue ganhar uma baita renda extra no final do mês. Dois. Ter um link de afiliado. Como funciona isso? Você pode entrar nesses sites tipo Amazon, Magazine Luiza, enfim, esses monte de lojas grandes, né? Americanas. Você vai criar um link pra você divulgar os produtos que tem lá. E você pode ganhar comissão de 10%, 15%. Tem gente que ganha... Por exemplo, se você vender uma geladeira pelo teu link, você pode ganhar aí 300 contos numa única venda. Até eu faço isso, pessoal. Pessoal, sabe quando eu chego e falo assim, pessoal, aqui na descrição tem um link pra você comprar livro com desconto. Que é isso? É uma renda extra pra mim. Toda vez que alguém compra livro pelo meu link, eu ganho uma comissão. Um real, um e cinquenta. Você também pode fazer isso. Não é só porque eu sou youtuber. Qualquer um pode fazer isso. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Terceira dica. Ter um link de afiliado na Hotmart. O que é Hotmart? É aquela plataforma onde você vai lá pra comprar curso. Curso da Natalia Arcuri, do professor Mira, de quem quer que seja. Você pode ter um link e aí, se você divulgar esse curso pras pessoas e elas comprarem esse curso, você ganha uma comissão. E às vezes a comissão é dez por cento, quinze por cento. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu divulguei aqui no canal um curso do professor Mira. Cada pessoa que comprou o curso pelo meu link, eu ganhei duzentos reais, galera. Ah, Duda, mas você é um youtuber. Sou, mas você pode fazer isso sem ser youtuber. Você não tem uma rede de amigos? Você não tem gente no teu trabalho? Você pode criar um canal, se quiser, pra ficar divulgando isso? Cada pessoa que comprar pelo teu link, você ganha dinheiro. E a única coisa que você tem que fazer é o quê? Falar pras pessoas. Pessoal, olha o curso novo do professor Mira. Dá pra você fazer um story, velho. Faz um story no teu Instagram. Talvez você tenha aí mil seguidores. Pessoal, o professor Mira criou um curso novo e ó, se você fizer aqui pelo meu link, você vai me ajudar com a comissão. É um exemplo que eu tô dando aqui, tá? Mas dá pra fazer isso e lá no Hotmart tem milhares de cursos. de nutrição, de esporte, de gaita, qualquer coisa. Vai lá, procura e começa a divulgar os cursos e você vai fazer uma renda extra. Quarta dica. Talvez essa seja a mais comum e a mais fácil de qualquer um começar. Motorista de aplicativo. Se você tem um carro, cara, o carro tá paradão aí, pega a noite depois do teu trabalho e vai fazer Uber, bicho. E isso aqui eu pesquisei na internet, mas eu confirmei com amigos meus que fazem Uber. Se você trabalhar aí quatro, cinco horas por dia, você tira tranquilamente 120 conto por dia. Se você trabalhar dez dias no mês, à noite, mil e duzentos reais de renda extra, cara, um salário mínimo de renda extra, trabalhando quatro horas por dia, dez dias no mês. Não é nem todo dia, tá? Então, baita oportunidade. Esse aí é o que mais me responderam lá no Instagram quando eu perguntei. Um monte de gente falando, Duda, como renda extra, não é o trabalho principal, renda extra, trabalhando só à noite ou de fim de semana, a maioria, ele falou, consegue tirar no mínimo mil e quinhentos reais por mês com esse trampo Uber 99 e esses bagulho aí. Quinto, aplicativo de carona. Calma, galera, tá? Eu vou falar um monte de exemplo. Talvez alguns não valham pra você se você não tem carro. Mas digamos que você tem carro e você trabalha longe pra caramba. Hoje em dia tem aplicativo como o Blablacar, o Waze Pool e vários outros que as pessoas te pagam pra você dar carona pra ela. Então, por exemplo, eu moro em Osasco. Faz de conta que eu vou trabalhar lá na Vila Olímpia. Se alguém aqui da minha região também trabalhar lá, o cara me paga uma grana pra eu dar carona todo dia pra ir e voltar pra ele. Você não vai ter que ir do mesmo jeito? Você não vai gastar gasolina do mesmo jeito? Você ganha uma grana dando carona pra alguém. E aí tem os critérios de segurança lá nos aplicativos pra você não ser sequestrado e tal, né? Tem um monte de cadastro. É um negócio bem legal e tem bastante gente também ganhando dinheiro com isso. Sexta dica, cuidar de animais. Se você gosta de bicho, gato, cachorro ou coelho, sei lá, qualquer desses bichos aí domésticos que tem dentro de casa normalmente, hoje em dia tá cheio de aplicativo que te permite cuidar do animal dos outros. Quem tem bicho sabe como é complicado, por exemplo, você viajar sendo que você tem bicho. Por exemplo, aqui em casa a gente tem o gato. É um parto. A gente pensa, o que vai fazer? Como é que a gente vai viajar? Quem vai cuidar do gato? Aí você vai ver esses hotelzinhos aí, os caras metem a faca. 120 conto o bagulho, 150 conto por dia. Aí você vai viajar 10 dias, dá um pau e meio. Tem aplicativo que você se oferece pra cuidar dos animais da galera que mora perto de você. Você ganha uma graninha, não dá quase trabalho nenhum e se você gosta de bicho, tá aí. Faz uma renda extra com isso. Sétima dica, ainda com relação a animais. Se você gosta de bicho, você pode ganhar uma renda extra passeando com cachorros. Você já viu na rua, por exemplo? Eu já vi um milhão de vezes. Eu saio na rua, de repente tem um cara que tá andando com cinco cachorros, um monte de coleira na mão dele. O que é aquilo? O cara cobra uma grana pra passear com o cachorro dos outros. Tem um monte de idoso que não faz isso e o cachorro precisa passear. Se você cobrar aí 15 conto por uma hora de passeio, se você passear aí com, sei lá, quatro cachorros, 60 conto em uma hora. E tem gente querendo. É o que eu falo. Ah, Duda, isso aí não dá em nada. Tem gente ganhando dinheiro com isso, criatura. Então se você quiser, fala que não dá. E aí quem fala que dá tá ganhando dinheiro e você tá aí reclamando. Oitava dica, alugar seu carro. Se você tem um carro, talvez o teu carro fica parado o dia inteiro. Depois da pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar com home office, né? De casa. O carro fica lá empoeirando na garagem o tempo todo, só usa de fim de semana. Aluga o seu carro. Também tem aplicativo e site especializado nisso pra você alugar o teu carro e ganhar uma grana em vez de deixar ele parado lá. Por exemplo, meu cunhado. Ele casou recentemente com a minha irmã. Minha irmã tinha um carro, ele também tinha um carro. Eles dois fazem home office e ficam os dois carros parados lá. Ele começou a alugar o carro dele. Tá ganhando aí 1.200 reais. Poderia não tá ganhando nada com o carro empoeirando lá na garagem. Nona dica. Venda coisas usadas que você tem aí na tua casa. Dá uma geral na tua casa e vê tudo que você tem aí que você não precisa mais. Eu, por exemplo, já ganhei dinheiro vendendo violão, já vendi dinheiro vendendo microfone, já ganhei dinheiro vendendo minhas câmeras. Quando eu vendi minhas câmeras, eu peguei a grana, comprei esse celular, que é um celular top que grava em 4K, caramba, e ainda sobra dinheiro pra eu investir, por exemplo. Então, dá uma olhada assim na tua casa, você não tem coisa aí que dá pra você vender e ganhar uma grana. Décima. Aplicativo de transporte. Talvez você tenha um carro ou uma moto, só que você não quer levar a pessoa. Não, eu tenho medo, eu acho arriscado. Dá pra você se inscrever no Uber, no 99, sei lá, em outros aplicativos aí, pra você fazer entrega. Então, ao invés de você ficar levando pessoas de um lugar pra outro, você leva coisas de um lugar pra outro. É tipo um serviço de transporte. Dá pra você ganhar uma grana. Se você fizer aí 3 entregas por dia, ganha uma grana legal. Dependendo, cara, 3 entregas no dia, você consegue tirar mais de 70 conto. 70 conto fazendo 3 entregas, pessoal. 7, 41, 38, 35. Também dá mais de um salário mínimo por mês, entregando 3 coisas por dia. Décima primeira dica. Cria um canal no YouTube ou no Instagram. Isso aí é garantido que vai dar certo? Não, mas é uma possibilidade. Por exemplo, eu. Eu tenho dois canais hoje que me dão dinheiro. Primo Pobre e o Canal de Música. Os dois começaram porque eu postei videozinho lá, quando eu não tinha seguidor nenhum. Os dois bombaram. Então vai saber. Vai que não acontece com você. Hoje eu tenho um canal, porque há dois anos eu postei um vídeo tosco aqui. Vou ensinar como que vai pra amortizar tua casa. Viralizou. Hoje eu sou youtuber em tempo integral. Pense em algo que você gosta de fazer, alguma coisa aí que você gosta de ensinar. Quem sabe não bomba também e você comece a ganhar uma renda passiva com o YouTube. Tem hoje em dia canal de corte. Ai, Duda, eu não sou bom pra produzir conteúdo. Pega cortes de podcast famoso e começa a fazer video com esses cortes. Tem canal de corte com videos meus, do meu canal, ou de participação de programas que eu já fiz. Tá bombando o canal dos caras. Esse dia eu vi um canal de cortes que um video com as minhas falas tava com mais de um milhão de views. O cara ganhou dinheiro pra caramba. Quando você posta um video que passa de um milhão de views, você ganha dinheiro, cara. Décima segunda. Esse aqui é bem fácil também, galera. Trabalhar como garçom em buffet infantil. Pessoal, isso também dá dinheiro. Eu tava falando com um amigo meu, Sandro, esses dias. Ele tem um buffet lá na Vila Leopoldina. Ó, mais ou menos aí, o garçom ganha 50 reais por evento. Se ele for bom, o salário passa a ser 70. Se ele for aumentando, pode chegar até 100. E uma cozinheira de serviço, ele paga 150 pau por evento. E o que que é legal? Quatro horas, cinco horas no máximo. Dá pra você fazer à noite. E se você quiser, dá pra fazer isso só de sexta e sábado. Vamos pegar o exemplo dessa coisa. Do garçom, que ganha ali 50 conto. Se ele fizer dois eventos por semana, 100 conto. Quatro semana, 400 reais de renda extra. Vamos pegar o exemplo da cozinheira, 150 conto por evento. E é freelance, tá? Chega no buffet. Tem buffet em todo canto, galera. E é o tempo todo que eles precisam de garçom. Eu já tenho amigo que já trabalhou fazendo bico dessas coisas. Você deve conhecer também. Não precisa ter faculdade. É só chegar lá no buffet e falar assim, cara, vocês estão precisando aí de garçom, de cozinheira, de coordenador, sei lá de quê. O cara vai voltando, sim, a gente paga X. Conta comigo. A cozinheira, por exemplo, 150 pau. Se ela trabalhar na sexta e no sábado, 300. Toda semana vai dar 1.200 por mês. Maquiadora. Pessoal, lá no meu Instagram, eu não tinha pensado nisso, mas eu recebi mensagem de várias mulheres lá, e tem homem também que trabalha com isso, né? Mas eu recebi mais de mulher falando que faz bico de maquiadora de fim de semana. Maquiadora pra casamento, sei lá pra quê. Teve uma lá, por exemplo, chamada Sabrina. Ela falou, ela trabalha de segunda a sexta, e de sábado e domingo ela faz bico como maquiadora. Ganha uma grana boa. Aí, Duda, mas eu não sei maquiar. Você nasceu sabendo andar? Ou você aprendeu? Vai aprender, cara. Tá aí uma possibilidade. Próxima, responder pesquisa da internet. Isso também dá pra você ganhar uma grana, tá? Tem sites, por exemplo, tem um site chamado Você Opina. Você vai lá, preenche os formulários, responde tudo e vai ganhando uns trocadinhos ali, uma graninha. Cada comentário, cada pesquisa que você termina de preencher, formulário e tal. Tem alguns que pagam em dólar. Então é cinco vezes maior. Por quê? Porque o dólar tá valendo cinco reais, né? Então você ganha muito mais. Tem sites bons sobre isso. Só que dá uma olhada. Também tem site que é pura mentira. Venda de produtos artesanais. Tem gente que ganha dinheiro vendendo sabonete artesanal, produtos e artigos de madeira, objetos de decoração, qualquer coisa. Por exemplo, tem uma tia da Mayara, ela se chama Keyla, né? Sabe como que ela ganha dinheiro? E hoje ela trabalha só com isso, vendendo lacinho de cachorro. Sabe aqueles... Acho que é Laços Keyla, se não me engano, o nome da empresa dela. Sabe aqueles lacinhos que o cachorro sai depois que vai tomar banho? Ela começou a vender isso aí. Foi crescendo, crescendo, começou lá em Jundiaí e hoje vende pra tudo quanto é canto. E é o que eu tô falando. Tem coisa que parece que é pequena, mas se você for bom e for esforçado, você consegue transformar aquela renda extra numa empresa. Próxima dica, vender produtos, né? Fazer coisas de tricô, de crochê, esses negócios. E isso eu posso falar com propriedade. Por quê? Porque a minha esposa já fez esse bico. Ela não sabia. Ela aprendeu a fazer crochê com aquele negócio de fio de malha e tal, né? Começou a fazer pra ela mesmo um tapete, depois postou, nossa Mayara, que lindo! Começou a vender. Vender tapete, vender suplá, vender bolsa, vender porta, negócio de papel higiênico. Ganhou uma grana. Tinha coisa que ela tinha um custo de tipo assim, 20 conto. Vendia por 150. Então, olha o lucro que não dá pra você ter com um negócio desse. Por exemplo, lá no Instagram, a Nádia disse que faz boneca de pano e como renda extra, a Glory. Diz que faz bolsa e necessaire de crochê e que até o marido dela aprendeu e agora tá vendendo aquele negócio que se chama Amigurumi, que acho que é uns bonequinhos e tal, né? A Sônia Ramos disse que faz tapete de crochê. Tudo renda extra. Até o marido da mulher aprendeu a fazer o tal do Amigurumi e tá ganhando dinheiro e você aí panguando, falando que não sabe fazer nada. Próxima renda extra, manicure. Galera, você vai ter um pequeno investimento ali pra comprar os esmaltes, pra comprar alicate, acetona, algodão, os negócios, você começa a fazer manicure onde você quiser. Você pode fazer na tua casa ou num salão, sei lá, ou você pode ir até a casa das pessoas. Tem muita gente que faz isso, trabalha de dia e à noite ela faz manicure no pessoal do prédio, por exemplo. Ganha aí uma grana, custo quase zero, só vai ter um investimento inicial. Esmalte você compra um monte por um valor pequeno. Você faz aí três manicure, já paga todo o valor que você teve do seu investimento. Uma boa oportunidade. Próxima dica, limpeza de estofado. Recebeu uma mensagem da Thaís Salles falando que o esposo dela faz renda extra de limpeza de estofado. Isso pode ser uma coisa bem legal. Tem um amigo meu lá da minha igreja, ele começou limpando aqui, limpando outro, limpando outro. Hoje ele tem uma empresa chamada Mordomos S.A. que limpa coisa de tudo quanto é gente. Tá fechando contato até com hotel pra limpar as coisas. Outro exemplo de alguém que começou fazendo um negocinho, virou uma empresa. daqui a pouco o cara tá bombando total aí. Por quê? Porque um dia ele começou a pensar, cara, e se eu começasse a limpar estofado? Outra possibilidade. E aí um ponto aqui, pessoal. Tem essa visão, tá? Essa visão de águia. Visão que enxerga longe. Visão de empreendedor. É o que eu falei. Tem gente que começou fazendo uma coisinha e aquilo foi crescendo e tomando proporções maiores. Vou dar o meu exemplo. Eu, quando eu tinha ali 16 anos, mais ou menos, eu comecei a tocar em casamento. Tocava de graça. Ia lá e tocava no pessoal da igreja. Depois eu comecei a cobrar. 50 reais. 200. Depois o pessoal começou a me chamar tanto que eu organizei uma empresa. Eu tinha, até pouco tempo atrás, por causa da pandemia deu uma zoada, né? Mas uma banda de casamento tinha casamento que eu ganhava 2 mil reais só tocando no casamento. Só que você vê, começou como? Lá atrás eu tocando em casamento de graça, mas eu tinha visão. Isso aqui pode se tornar um negócio. Fui aumentando, fui aumentando, depois tinha mês aí que eu ganhava 5 pau fazendo renda essa porque casamento normalmente é só de sábado e domingo. Outra dica. Promoções do tipo indique e ganhe. Como que funciona? Isso é outra coisa que eu faço, tá? Tem sites, por exemplo, Amazon. Você sabia que a Amazon te paga 10 reais pra cada pessoa que você indicar e fechar lá o pacote de filme com eles? Olha que da hora. Eu fiz até um vídeo sobre isso. A Amazon, né? Ela é um site de compra. Ela tem uma plataforma pra você assistir filme que é concorrente da Netflix. Só que custa três vezes mais barato que a Netflix. E lá na Amazon, se você quiser, você pode assistir por um mês sem pagar nada. Depois você fala se gostou ou não. Você sabia que você pode divulgar o seu link pra qualquer um? e se a pessoa abrir conta, mesmo que ela não feche, se ela fizer a conta lá pelos 30 dias de graça, você já ganha 10 conto. Olha o argumento. Você vai chegar e mandar pra galera que você conhece. Pessoal, se você quiser, abre conta por esse link aqui, lá na Amazon. Você pode ter 30 dias de filme de graça, não precisa pagar nada e você vai me ajudar com a comissão. Cada um que fizer, você ganha 10 conto e a pessoa não vai ter custo nenhum porque ela vai ter de graça e depois se ela não quiser, ela não faz. Renda extra. Olha o Banco Sofisa. Vocês sabem que eu divulgo muito aqui o Banco Sofisa, né? Por que eu divulgo eles? Porque é bom. Inclusive, o Banco Sofisa foi eleito o melhor banco do Brasil pela revista Forbes, tal? Então por isso que eu indico ele. Tem um monte de banco que paga a comissão, mas eu não divulgo os que são ruins, tá? Poderia, poderia ganhar mais dinheiro ainda, mas olha o do Banco Sofisa. Cada pessoa que abrir conta lá e investir mil reais, você ganha 50 reais. Não tô falando de 5, é 50, velho. Então, outra possibilidade de você ganhar uma grana, tá? Teve a Alana, disse que ganha uma renda extra, indicando o Banco Sofisa, a Mélios. Tem vez que a Mélios paga 50 reais pra cada pessoa que começar a ganhar uma grana lá por indicação sua. Eu já fiz vídeo sobre a Mélios. Por quê? Porque eu sou trouxa? Primeiro que é bom pra você, é de graça pra você, vai te dar desconto e eu vou ganhar 50 contas? Mas por que que eu não vou divulgar isso? Você também pode, divulga no seu Instagram, no teu WhatsApp, pra tua família, no teu trabalho, pra quem você quiser. Nem sempre é 50, tem vezes que é 5, tem vezes que é 20, mas já teve realmente situações em que era 50 contas. Pena que eu não divulguei quando era 50, senão eu teria ganhado 10 vezes mais do que eu ganhei. 20ª dica, não chegamos nem na metade ainda, hein, galera? Meu Deus, deixa eu ver até se você não parou de filmar ali, que esse vídeo vai ficar longo, hein? Ó, churrasqueiro. Você já pensou em fazer bico de churrasqueiro de final de semana? Ai, Duda, não dá. Pro Danilo Souza, dá. O Danilo Souza disse que trampa de segunda a sexta e no final de semana faz bico de churrasqueiro em evento e festa. Pro Jefferson Marchese ou Marquesi, também dá. Ele falou lá no Instagram que faz a mesma coisa e ganha 200 reais por 4 horinhas de evento. Cara, se ele fizer 4 horinhas por sábado, já dá quase mil reais por mês, velho. Só fazendo churrasco e ainda você come. Mano, a melhor vantagem de ser churrasqueiro é que você pode comer churrasco de graça, todo sábado, e ainda ganha dinheiro. Pensa nisso. Próxima dica, entrega de iFood. Galera, se você tem um carro, uma moto ou uma bicicleta, você pode fazer entrega de iFood e dá pra você ganhar uma grana trabalhando 2, 3, 4, 5 horas por dia, quanto você quiser. Eu tenho um amigo na minha igreja que é o Pedro, que a gente chama ele de pão, né? Eu troquei ideia com ele. O bicho é pão pra toda obra. Vamos lá. Ele trampa de dia, só que ele também faz bico, tá? Ele trampa e tem o negócio à noite. Vamos lá. Eu tava falando com ele esses dias, ele me mostrou no celular dele que trabalhando das 11h30 até as 13h50, ele já tinha tirado de lucro 74 reais com 2h20 de trabalho. Ele falou que se trabalha 4h por dia, ele tira tranquilamente 100 reais por dia. 4 horas por dia eu tô falando, hein, galera? 100 reais por dia equivale a 2 mil reais de renda extra trabalhando 4 horinhas com a tua bicicleta, velho. Ele tem 24 anos. Acabou de comprar uma moto nova, tá? Pra ele trabalhar melhor com essas coisas e se empenhar ainda mais e comprou um apartamento, velho, com 24 anos. E ele é o quê? Investidor da Faria Lima? Ele é o quê? Ele é um milionário empresário? Não! Ele trabalha com a moto dele entregando pizza, tá? E fazendo bico. Aí ele falou que ele faz o quê aqui? iFood, Uber, Rappi, Lalamove e inclusive ele falou que muitas vezes, galera, você fazer um trampinho como freelancer nesses negócios paga um salário melhor do que se você for um contratado CLT com salário fixo. O cara com salário fixo às vezes ele vai ganhar ali um pau e meio. Ele falou que trabalhando 4 horas como freelancer, né, por fora assim, ele tira mais de 2 mil tranquilo, 4 horinhas por dia. Ah, Duda, será que é mesmo? É, ele me mostrou e se você quiser, no YouTube tem um monte. Não é... Ah, o Duda falou. Vai lá ver. Tem um monte... Eu vi, né, pra preparar essa aula, eu vi que tem um monte de canal no YouTube que mostra os caras trabalhando com isso fazendo mil reais por semana. Ah, Duda, eu duvido. Então vai se lascar, criatura. Vai, fica aí falando que não dá, mano. Deixa os caras ganhar dinheiro lá. Quatro pau por mês entregando o iFood e você aí falando, reclamando da vida. Próxima dica. Não me irrita, hein, galera? Não me irrita. Vender geladinho. Outra coisa que eu posso falar com propriedade. Primeiro porque eu faço geladinho aqui em casa, já fiz um monte de vídeos no Instagram mostrando, super fácil, gostoso e barato. E segundo, porque eu já vendi muito geladinho na minha vida, tá? Já vendi gelinho. Desde criança eu vendia gelinho e ganhava uma grana. É super fácil, até uma jamanta que nem eu que não sei... Eu sou péssimo na cozinha, galera. Eu não sei fazer nada na cozinha. Minha esposa, graças a Deus, manja pra caramba e faz tudo. Até eu faço gelinho. Já fiz gelinho gourmet, velho. De coco com leite e Nutella, sabe? Qualquer coisa você pode fazer. Vai vendendo na frente de uma escola, de uma faculdade. Você vende tudo em uma hora, cara. Renda extra. Próxima dica. Vender bolo. Se você quiser ou souber ou quiser aprender, aprenda a fazer bolo de festa. Eu vi em sites especializados também que um bolo de festa, tá? Não tô falando aqueles bolinhos pequenos. Um bolo de festa, que é aquele maior, cheio de fruta, frescura, você consegue tirar fácil 120 conto de lucro em cada bolo. Então, se você fizer um bolo por semana, um bolo por semana, você já vai ter quase 500 reais de renda extra no final do mês, tá? No meu trabalho, lá quando eu trabalhava na escola, tinha uma funcionária chamada Edna. Ela trabalhava lá na cozinha e tal, né? Auxiliar, copeira, sei lá. E ela vendia bolo só de fim de semana. Ela praticamente dobrava o salário dela só vendendo bolo de fim de semana. Ah, mas é bobeira isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Cleusa Maria? Cleusa Maria era uma moça que era uma empregada doméstica e começou a vender pedaços de bolo, fatias de bolo que ela fazia pra fazer uma renda extra. Sabe quem é hoje a dona Cleusa? Nada menos que a dona da Sodier, que acho que é uma das maiores docerias do Brasil e ela fatura só 200 milhões por ano. Como é que ela começou? Vendendo bolo, coisa que você tá falando que não dá em nada. Tá bom, então não vende. Fica aí de boa. Você tá bem, né? Deixa a Cleusa lá, que começou a vender bolo, hoje lucrar 200 milhões de reais por ano. Outra dica que muita gente deu lá e que eu também conheço gente que faz isso pra caramba é vender doce. Então, ó, vender docinho, brigadeiro, cupcake, trufa, mousse, pão de mel, tá? Até minha esposa já teve uma época que ela vendia mousse de maracujá lá na igreja, lá, sabe? Então, outra coisa super fácil de fazer. Você pode vender no teu trabalho, você pode botar uma placa na frente da tua casa vendo mousse de limão. Cara, outra coisa super fácil de fazer. Dá pra você ganhar uma grana com isso aí. E eu tenho um amigo que vende cupcake. Tenho um amigo também que vende cookie. O Felipe, meu amigo. É Abacuc, o nome da empresa dele. É o melhor cookie que eu já vi na vida. Ele vende por encomenda. Ele tem o trampo dele e também vende os cookies que são maravilhosos mesmo e ganha uma grana com isso. Quer outra dica? Que você não precisa nem ser bom na cozinha? Vender doce no seu trabalho. Lá na escola que eu trabalho... Eu gosto de dar exemplo real da vida real, galera. Porque pra mim é isso que funciona. Lá no meu trabalho tinha um cara chamado Tonho. Que eu vou dar outro exemplo depois desse que ele fazia. Mas vamos lá. O que ele fazia? Ele trabalha na manutenção, só que ele ia na doceria, comprava, sabe aqueles potes grandão de doce de leite, pé de moleque, sei lá, de doce... Qualquer... Do bananada. Ele deixava lá na cozinha e botou lá um real e cinquenta cada. O pessoal ia, pegava e ia anotando. Mano, ele não tinha que fazer nada, cara. A única coisa que ele tinha que fazer é uma vez em semana ir lá na doceria pra comprar outro pote porque acabava sempre em uma semana. A galera compra. Se você tem um trabalho... Cara, faz isso. Você vai ver. Bate... Depois de comer o salgado, depois de comer a marmita, sempre bate uma vontade de pegar um doce. Aí você vai ver lá aquele doção lá, você vai lá e compra. e ganhava uma grana com isso. Mas vamos lá, pessoal. Tem gente que fala assim, ah, Duda, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Cara, em primeiro lugar, você tem que ter vergonha de ser vagabundo, tá? Quem trabalha, isso é honroso. Eu admirava o Tonho. Eu não falava assim, nossa, que vergonha, o Tonho vem de doce. Não, eu pensava, caramba, que cara inteligente. Eu que fui burro de não ter pensado nisso antes. Não tenha vergonha. E outra coisa, o que que vale mais? A tua vergonha ou sair da pobreza? Cara, passa por cima disso aí, mano. Ah, e eu tô falando de doce, mas o Luan Araújo falou que a renda extra dele é vender salgadinho. Então, tem doce, mas pode vender salgadinho, pessoal. Próxima dica, entregador de pizza. Essa aqui é mais pra quem tem moto, né? Mas vou falar também, porque vale pra alguém aí. Lembra aquele meu amigo que eu falei, o Pedro Pão? Lembra que eu falei que ele trabalhava ali quatro horas por dia, e tal, entregando iFood e essas coisas? À noite, ele trabalha como entregador de pizza. Se não me engano, ele trabalha no iFood, Lalamove, essas coisas, de manhã e à tarde, e ele tem flexibilidade. Ele vai pra casa a hora que ele quer, ele almoça em casa com a esposa, tal, e à noite, ele é entregador de pizza. Olha só, a pizzaria paga 50 reais por dia, mais a grana das entregas, tá? Então, 50 conto por dia. Só aí, ele já tira mais de mil reais por mês, tá? Se ele trabalhar de sábado e domingo, deve trabalhar, com certeza, porque é quando o maio tem entrega, né? Dá muito mais do que mil reais. Fora, a grana que ele ganha pra cada entrega. Outro trampo, que ele faz só à noite. Ele trabalha dia e dia e faz isso à noite. Próxima dica, entregar panfleto. outra coisa que eu já fiz na vida. Já entreguei muito panfleto. Quando eu era criança, adolescente, vai, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu ia em salão de cabeleireiro, eu ia em pizzaria e chegava lá, ó tio, tem panfleto pra entregar? O cara me pagava ali, eu não lembro, cara, foi há muito tempo, mas, sei lá, 15 conto o milheiro. Na época era grana pra caramba, ainda mais como um moleque de 12 anos que não tem conto pra pagar, né? Então, eu ia e ficava entregando, sem jogar no bueiro, hein? Eu sempre fiz meu trampo certinho. Tem vagabundo aí que pega esse trampo e joga tudo no bueiro. Isso aí é uma pessoa que não vale nada, né? Fazendo o trampo certinho. Tem supermercado, porque aí você pensa, ah, Duda, mas não tem mais isso hoje. Claro que tem. Qualquer lugar que você for, você vai ver que tem panfleto. Você chega lá, a pessoa e fala, cara, quanto você cobra pra eu entregar esses panfletos aqui na região? Ah, te dou... Quanto você cobra não, né? Quanto você paga? Te dou aí 50 conto. O cara vai lá e entrega pra bairro inteiro, vai ser bom pro comércio, hamburgueria, lanchonete. O Fábio tem hamburgueria lá no Parque São Domingos. Tá mandando ver panfleto lá no Parque São Domingos. Dá pra pagar uma grana pra você fazer isso pra ele. Dá uma olhada aí no teu bairro. Próxima dica, diarista. Talvez você gosta de fazer limpeza ou você não gosta, mas quer ganhar dinheiro, faz um trampo de diarista, tá bom? Dá pra você trabalhar todo dia, se você tiver disponibilidade, ou dá pra você trabalhar só de sábado. Por exemplo, tem uma amiga nossa, ela trabalha como professora na rede pública, de segunda a sexta, e de sábado, ela faz limpeza como diarista. 160 conto. 640 pau de renda extra limpando casa de sábado. Ah, Duda, mas aí é osso, né? Todo sábado, tudo tem possibilidades. Olha só, aqui em casa, a gente não tem empregada. A gente limpa, eu faço minhas coisas, a Mayara faz as coisas dela, a gente vai mantendo limpo, eu também faço minhas coisas, tiro o lixo, lavo o louço e tal, mas a gente não tem empregada doméstica. O que a gente faz? A cada 15 dias, a gente chama uma diarista para vir aqui para fazer o trampo. Só que, em vez de a mulher ficar o dia inteiro, a gente chega e fala assim, mano, quatro ou cinco horas, quanto você cobra? A moça cobra 120 conto para fazer uma limpeza por cinco horas. E aí, sabe o que é da hora? A mulher que vem limpar a nossa casa aqui, ela também é caixa de supermercado, das duas até as dez da noite. Então, o que ela faz? Ela já trabalha. Só que ela tem uma renda extra todo dia, não sei se é todo dia, mas tem maior demanda. Todo dia tem gente me mandando mensagem aqui no prédio, perguntando se a gente conhece alguém que limpa direito. Se você limpar direito, você vai ter trampo garantido pelo resto da vida, tá? Mas vamos lá. A lei do trampo dela, ela é diarista, certo? Só que não é o dia inteiro, é só cinco horas, das oito a uma. Ela ganha 120 pau. Se ela fizer isso de segunda a sexta, doze de quatro, seis de quatro, de sessenta, seiscentos reais por semana. Seis, doze, oito, vinte e quatro. Dois pau e meio por mês, como renda extra. É mais do que o salário de muita gente que trabalha que nem uma mula aí o dia inteiro. Galera, essa aula vai ficar cansativa, viu? Nossa, deixa eu ver quanto tempo já tem, meu pai amado. Então, passamos da metade agora, Vinte e nove. Aulas particulares. Você é bom em alguma coisa? Você tem alguma habilidade aí? O que dá pra você fazer pra ensinar e ganhar uma grana extra? Por exemplo, eu já dei muita aula de violão e bateria. Eu saía do meu trabalho, que era lá no fim do mundo, e ia pros lugares pra dar aula na casa das pessoas. Ganhei muita grana com isso. Inclusive, foi assim que eu conheci o Gustavo Scarpa, que era jogador do Palmeiras. Eu dava aula de bateria particular pra ele. Foi dando aula extra. Tinha mês que somando todas as aulas que eu dava, eu tirava fácil mais de oitocentos reais de renda extra. Só dando aula além do meu trabalho. Teve um seguidor lá do Instagram, Vitor Carvalho. Ele disse que faz bico dando aula particular de xadrez. O Lucas Ferraz disse que é professor de percussão particular. O que você sabe fazer que depois você ensina alguém? Tá aí uma possibilidade. Próxima dica, pintor. Pessoal, dá pra você fazer bico de pintor. E eu falei essa dica porque falaram lá no meu Instagram. bastante gente falou, inclusive tem um seguidor que esse eu não anotei o nome. Mas ele falou que começou fazendo bico de pintor, ajudando outro pintor e hoje ele tem uma empresa de pintura. E eu vou te falar, pessoal, talvez você tenha na cabeça assim, ó, ah, esses negócios de pedreiro, de pintor, isso aí não dá grana. Isso aí é coisa de gente pobre. Você só percebe, esse dia eu vi uma frase interessante, você percebe que o pobre não é o pedreiro. Pobre é você quando precisa contratar um pedreiro. Cara, como esses caras ganham dinheiro? Tem pintor que em dois dias de trabalho o cara ganha dois mil reais. Eu não tô brincando. Você já fez um orçamento de pintura? Ah, quanto que é pra pintar minha casa aqui? Já fez um orçamento? Faz pra você ver. Você vai ver que o pobre é você, não o pintor. Tá? Dá pra ganhar muita grana com isso. Começa ali pintando uma coisa, outra, aí você começa ajudando uma pessoa e depois, sei lá, você vira o profissional da área. Próxima dica, redator, é a pessoa que é boa pra escrever. Você é boa pra escrever? Primeiro lugar, hoje em dia tem essas tecnologias, inteligência artificial, chat GPT e tal, que faz uma redação prontinha pra você. Tem bastante gente ganhando dinheiro com isso, tá? Você vai lá no chat GPT, você cria uma redação e você trabalha vendendo, né, esse serviço pros outros. Teve um seguidor do canal chamado Denzel, ou Denzel, né, Denzel Duarte, que disse que escreve textos pro blog de uma seguradora e ganha uma renda extra com isso. Próxima dica, vender maquiagem. Agora não tô falando de maquiar, tô falando de vender maquiagem. Tem uma amiga minha, Priscila Vilela, gente boa demais, um casal que a gente gosta pra caramba, ela tinha dois trampos de renda extra. Primeiro, ela vendia doce pra casamento, brigadeiro, beijinho, casunista e esmagulho. E segunda, ela começou a vender maquiagem. Ela compra os produtos por um preço mais em conta, porque ela compra em grande quantidade, e depois ela revende no WhatsApp, Instagram, no site dela, revende essas maquiagens. Inclusive, ela tem um Instagram com mais de 100 mil seguidoras, que é um site especializado, é um Instagram, né, especializado em maquiagem pra mulheres negras. Muito legal, dá uma olhada lá. Só que ela vende a maquiagem pra qualquer pessoa, tá? Qualquer tipo de maquiagem ela vende. E olha só, ela tem três filhos. E três filhos homens, que acho que dá mais trabalho ainda, né? Por que que eu tô falando isso? Que tem sempre gente que fala, ah, pra você é fácil, Duda. Você não tem filho, eu tenho filho. A Priscila tem três filhos. Eu sempre penso assim, galera, eu olho pra quem consegue, e não pra quem fica falando que não dá. Quem fala que não dá vai morrer na pobreza. Quem fala que dá, consegue e muda de vida. Então, vou até fazer um merchan aqui, tá? Entra no site da Priscila, minha amiga, não tô ganhando nada com isso, que eu faço com o maior prazer. É um site de maquiagem super top, bom pra caramba, segue o perfil dela, e inclusive lá no site dela, acho que tem um cupom, depois eu confirmo, mas se não me engano chama Boas Vindas. Você vai conseguir 10% de desconto na primeira compra. Renda extra, ela tá ganhando dinheiro com isso aí. Próxima renda extra, vender comida por aplicativo. Uma coisa é você abrir um restaurante. Hoje em dia, com os aplicativos, iFood e tal, você consegue vender comida sem sair de casa, tá? Então, tem gente que vende hambúrguer, que vende lanche, e... Onde quer ter o restaurante? Não, não tem restaurante não, é aqui em casa, eu faço e mando entregar aí. O iFood tem a entrega, ele vem buscar aqui, entrega na tua casa. Pensa nisso, mas você também pode abrir um restaurante. Por exemplo, eu lembro que o meu tio, saudoso tio Samuel, que morreu há alguns anos, ele não era cozinheiro, nada. O que que ele começou a fazer? E olha que ele já tinha ali, na época devia ter uns 70 anos. Ele fazia lanche natural, sabe? Pão puma com atum, pão puma com presunto e queijo, sei lá, botava o plástico e ia vender na estação da Vila Clarice, ou na estação Pirituba. Vendia todos, todo dia. O Brasil é o país da oportunidade, pessoal. Só não faz renda extra quem não quer. Teve um seguidor lá do canal que escreveu, falando que, não peguei o nome dele, ele revende queijo de Minas aqui em São Paulo. Então ele compra ou manda trazer um monte de queijo Minas, lá de Minas, e vende aqui por um valor bem mais caro, porque lá é mais barato e ele vende mais caro aqui. Ganha uma grana. Próxima dica, editor de vídeo. Galera, outro bico que eu já fiz, tá? E faço até hoje. Mês passado, eu entreguei um clipe, na verdade eu fui num estúdio, aí eu filmei o meu amigo Jefferson, um dos melhores saxofonistas que eu já vi na vida, Jefferson Rodrigues. Fui lá, filmei, aí eu venho, edito e entrego pra ele pronto. E os vídeos dele eu fazia de noite, tá? No computador. Enquanto minha mulher tava fazendo a unha, por exemplo, eu tava lá editando os vídeos. Renda extra. Duda, mas eu não sei. Aprende, cara. No YouTube, tem curso completo ensinando você a editar no Premiere sem pagar nada. Talvez você vai ter que comprar uma câmera legal, mas hoje em dia dá pra você fazer com o celular. Talvez você tenha um celular bom aí, dá pra você fazer. Ou então, compra uma câmera boa, dois bicos que você faz, você já paga o valor que você investiu na câmera. Próxima dica. Essa dica aqui é uma dica meio estranha, mas eu vi gente falando, tá? Inclusive tem um cara chamado Tupaíba que falou que faz. É o quê? Alugar cômodo da sua casa. Faz de conta que você tem uma casa que tem um monte de cômodo. Em vez de alugar a casa inteira, porque você mora lá nela, você aluga um cômodo. Aluga um quarto. Cara, o Tupaíba, né, falou que tá fazendo isso e que dá pra você fazer pelo Airbnb e tal. Mais uma forma de ganhar dinheiro com uma coisa que tá lá parada, tá? Claro que você tem que pesquisar bem, tem que entender como é que funciona esse serviço ao você não botar um bandido dentro da tua casa lá, né? Mas tudo dá pra ver. Por exemplo, lá onde eu morava, eu morava na Vila Clarice, né? Aqui em São Paulo. Lá tem um lugar perto da estação que tem um exército. Tem um monte de casa lá que tem uma plaquinha na frente. Aluga-se quarto para soldados, os meninos lá que fazem o exército, né? Por quê? Porque em vez de ir lá pro fim do mundo na casa do cara, o cara pagava uma graninha, dormia lá no quarto e voltava amanhã cedinho pro exército, lá pro quartel, tá? Outra possibilidade. Próxima dica. Teve uma seguidora do canal chamada Marina que falou que aprendeu a costurar e hoje ela faz conserto, faz reforma em roupa, barra de calça, essas coisas. Tá ganhando uma grana extra com isso também. O investimento vai ser o quê? Comprar uma máquina de costura. Só que aí você pensa, mas eu vou ter que gastar com isso. Em um mês de trabalho, você já recupera o dinheiro que você investiu e dali pra frente vai ser só lucro. dica 37. Tô cansando, pessoal. Depois eu edito, né? Mas já tá uma hora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então você deixa o like aí, criatura. Vou... Nossa. Nem o like de... Para. Para tu... Dá o like aí. Vou ficar esperando aqui. Dá o like aí, galera. Tô suando aqui porque não tem ventilador, eu não tenho ar-condicionado, tá um calor da desgrama e eu aqui uma hora gravando. Tá, vamos lá. Próxima dica. Segurança. Se você gosta desse tipo de coisa, você pode fazer bico de segurança. Teve um seguidor lá do canal que ele falou que é policial e que faz bico de segurança. Às vezes policial tem uma escala diferente. Mas não é só com a policial, tá, galera? Sei lá, se você é um cara grande. Eu não faz sentido, né, galera? Eu não vou botar muita pressão se eu for segurança de boate, né? Só o bagulho. É o típico físico de jogador de dominó, né, galera? Mas vamos lá. Mas se você é grande e faz jiu-jitsu e esses bagulhos, dá pra fazer o bico, velho. Chega lá com a camiseta, lá mostrando seus muros, olha, eu quero fazer o bico aí. Ganha maior grana a segurança desses negócios aí, tá? E é outro trampo que você vai trabalhar de sexta à noite e sábado à noite só, por exemplo. Limpador de piscina, galera. Eu tava... Eu pesquisei sobre isso, né? O investimento que você precisa pra se tornar um limpador de piscina é uma hora assistindo um vídeo no YouTube pra você saber como faz e mais ou menos mil e quinhentos reais pra você comprar o equipamento. Mil e quinhentos e uma hora pra você aprender. Fechou? Tá. Depois disso, você vai sair por aí passando em casas que tem piscina. Condomínio de luxo. Tá, galera? Você faz um cartãozinho, deixa na portaria do condomínio, começa a divulgar. Se você cobrar cem reais por piscina e você limpar uma piscina por dia, dois mil reais de renda extra. Sabe o que é louco, galera? Às vezes eu falo assim, pessoal, você precisa investir dinheiro, hein? Se você investir duzentos reais, você consegue juntar um milhão lá na frente. Aí a pessoa chega e fala, duzentos reais? Eu não tenho duzentos reais. Olha o tanto de opção de renda extra que eu tô te dando pra ganhar mais de mil reais extra por mês. Cara, duzentos reais? Um dia fazendo Uber no mês? Um dia por mês no Uber? Você já consegue tirar duzentos reais, cara? Então, pelo amor de Deus, entende o que eu tô falando? Tem pobre que vai morrer na pobreza porque é preguiçoso, é vagabundo, não quer fazer mais nada. Não, não quer. Tá morrendo na pobreza, cara. Só que pensa nisso. Um limpador de piscina que limpa uma piscina por dia tira dois mil reais de renda extra. Cara, com dois mil reais de renda extra, daqui a dez anos você já tá mais do que milionário. Se você limpar três piscinas por dia, claro que não é fácil assim, né? Mas vamos supor, três piscinas por dia, seis mil reais, cara. Tá? É isso. Próxima, locação de equipamento de som. Tá aí outra renda essa que eu já fiz na minha vida. Lembra que eu falei que eu tinha banda de casamento? Eu ia tocar. Só que chegou uma hora que eu comecei a perceber que a galera que fazia casamento ficava agoniada querendo equipamento pra alugar. Porque é caro, é caro. Tipo, tem lugar aí que cobra dois mil pra alugar o equipamento. Aí eu pensei comigo mesmo, velho, se eu alugasse por quinhentos reais, depois de sete casamentos eu já pegava o dinheiro do investimento de volta. E foi o que eu fiz. Eu juntei a grana dos casamentos, juntei três pau e meio. Comprei duas caixas de som da JBL, chamava JBL E.ON 210P, lembro até hoje o nome, super top, marca excelente, JBL. Comprei três microfones, o tripé, os cabos, cada casamento que eu ia, eu alugava por setecentos pau. Era três vezes mais barato do que as lojas top grande, né, grandona. Três vezes mais barato. Então todo noivo queria. E aí, além de ganhar grana do casamento, eu ganhava mais setecentos pau por casamento. Só que aí você pensa, ah, Duda, mas eu não toco em casamento. Ninguém tá falando que você tem que tocar. Tô falando pra você comprar equipamento pra alugar. Aí você vai divulgar na internet. Aluga o equipamento de som para festas, eventos e casamento. Se você alugar por quinhentos a mil reais, vai estar bem mais barato que os outros. Ah, Duda, mas você tá queimando o filme dos caras. Pessoal, a minha responsabilidade aqui é te ajudar a sair da pobreza. Sempre que eu for te dar alguma dica, eu vou ferrar alguém. Por exemplo, eu vou falar, ah, é, vira Uber. Pô, mas aí você vai se ferrar os taxistas. Vou fazer o quê? Faz sua declaração no imposto de renda em vez de pagar. Pô, Duda, aí você vai ferrar com os contadores. Sempre eu vou falar pra você tentar fazer alguma coisa que vai te dar dinheiro e economia. E normalmente eu vou prejudicar alguém. Mas vai fazer o quê? É a vida, né? Então, esse é o tipo de coisa. Se você vem alugar, comprar um equipamento de som por 3 mil reais e alugar por 700, em cinco eventos você já pega a grana de volta, todo mundo vai querer o teu equipamento e vai estar bem mais barato que as empresas cobram aí hoje em dia. Deu certo pra mim. Somando tudo que eu ganhei, ganha fácil. Eu tirei mais de 10 mil reais com aluguel de equipamento. E o melhor, eu aprendi a usar, então eu cobrava também pra ficar lá mexendo e cuidando do som. Mais duzentinho ou trezentos, dependendo do evento. Mil reais por evento alugando equipamento de som. Quadragésima dica, aluguel de brinquedos infláveis. A Patrícia Franklin disse que faz renda extra alugando pula-pula. E isso pode ser outra opção bem legal. Você vai ter que ter um investimento inicial, tá? Pensa assim, ai, quanto custa pra abrir uma franquia? Trinta mil, cem mil, duzentos mil. Quanto custa pra abrir uma empresa? Cem mil, duzentos mil. Só que tem negócios como esse que com mil reais você já consegue começar a investir. O exemplo da caixa de som. Você pode começar a comprar só microfone, eu alugo o microfone. Qualquer coisa. Esse exemplo aqui do brinquedo inflável. A pessoa pode comprar um pula-pula, uma cama elástica, um negócio de guerra de cotonete, sei lá, dez mil, não sei, não faço ideia. Dez mil reais. Você vai começar a alugar, 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 alugar. Em pouco tempo, você pega a grana investida e faz uma renda extra. Ai, Duda, mas isso não dá. A Patrícia Franklin consegue. Próxima dica, jardineiro. Lembra o Tonho, que eu falei que trabalhava lá comigo na escola que vendia doce na hora do almoço lá? Ele também fazia bico de jardineiro. Como que funciona? Ele trabalhava na escola das seis até as quinze, se não me engano, acho que era isso. E aí, às quinze horas, em vez de ir pra casa dormir, ele ia pras mansões e pras casonas lá do Alphaville fazer serviço de jardinagem. tinha casa que ele tirava duzentos e cinquenta pau por três horas, quatro horas de serviço, rastelando ali a grama. Às vezes ele nem precisava do equipamento, porque o cara da mansão já tinha o equipamento. Ia lá e fazia o trampo. Duzentos e cinquenta pau. Dá mais de mil reais por semana se ele fizer um serviço de jardinagem por dia. Ah, Duda, mas eu não sei. Aprende. Outra dica, fazer site. Outro exemplo que eu peguei de mim, da minha vida. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo renda extra de site. já fiz site de escola, já fiz site de igreja, de loja, de joias. Já fiz um monte de site, galera. Como que você aprendeu a fazer site, Duda? Assistindo vídeo no YouTube. Há muitos anos eu fiz o meu site. Pra não pagar pra ninguém, eu fui lá no YouTube e aprendi a fazer usando a plataforma do Wix, que é a coisa mais fácil do mundo. Eu fiz o meu site e eu pensei, caramba, é fácil. Vou começar a divulgar. Comecei a divulgar. Tinha site que eu cobrava aí quinhentos pau. Quatro horas eu fazia o site. Sabe por quê? Porque nessas plataformas tipo Wix, eles já têm um modelo prontinho. Você só vai pedir pro cliente mandar os textos, as fotos, e você vai fazer. Eu ia em lanchonete, eu ia em hamburgueria, eu ia em escola. Às vezes eu tava procurando em algum lugar e eu via que não tinha site. Ô fera, tudo beleza? Eu via aqui que eu entrei no site dessas costas. Vocês não têm site, né? Cara, eu faço isso e tal. Se vocês quiserem, eu cobro tanto e tal. Fiz. Ganhei dinheiro com isso. Tá bom? Então, outra renda essa que eu aprendi sozinho a fazer. Ah, Duda, mas hoje em dia ninguém mais tem site que pra você, criatura. Tá bom? Hoje em dia tem Instagram, tem muita gente que só usa o Instagram. Mas é mais do que comprovado que empresa que tem site tem muito mais credibilidade e confiabilidade. Nossa, falei palavras grandes, né? Tem muito mais confiança da galera. Então, mesmo com as redes sociais, ainda é bom que toda empresa boa tem site, cara. Você tem que ter um site. Ou fazer o site pra quem não tem. Próxima dica, trabalhar em lojas ou restaurantes de fim de semana ou só em alguns horários do dia, como a noite. Tem muita lanchonete que tá escrito lá precisa-se de garçom, precisa-se de atendente, sei lá o quê. E, normalmente, a maior necessidade desse pessoal, inclusive de loja, de shopping também, é o quê? De fim de semana. Porque é quando o movimento é muito maior. Então, você vai fazer o quê? Você trabalha de segunda a sexta e no sábado e no domingo você vai fazer uma renda extra em restaurante, lanchonete, loja de shopping. Você chega lá e fala, ó, eu posso trabalhar de sábado e domingo. Maravilha, contratado. Dois pau por mês, vem cá. Mais comissão, muitas vezes. Tem lugar que paga menos, é claro. Mas tem lugar que paga dois pau pra você trabalhar de fim de semana mais a comissão, tá? E outra coisa. Eu tenho um amigo, eu já falei, o Fábio, que ele tem uma hamburgueria, né? Ele ficou por dois meses procurando alguém pra trabalhar lá na hamburgueria dele. Não acha. Por quê? Tem gente que é preguiçosa. É aí que você vai entrar. Onde tem gente preguiçosa falando não, você vai chegar com inteligência falando sim, porque você quer mudar de vida e fazer uma renda extra. Vai ser pelo resto da vida? Não. Talvez se você trabalhar por seis meses, um ano, você já consegue melhorar a tua vida e depois não precisa mais fazer. Pensa nisso. Ganhar dinheiro assistindo vídeo. É possível mesmo isso? É. Só que tem muito golpe, muito pega-trouxas com relação a isso na internet, tá? Mas tem coisa que funciona assim, né? Tem um site lá que é kawaii, kawaii, eu não tenho, tá? Mas eu sei e eu vi muita gente falando que dá mesmo pra você ganhar dinheiro assistindo vídeo. Como que funciona? Você vai lá, você fica assistindo vídeo, tá cagando? Assiste o vídeo. Tá lavando louça? Deixa lá o vídeo rolando. Você vai ganhando pontos e depois você pode trocar esses pontos por dinheiro. Dá pra ganhar uma grana com isso. Procura, é o que eu falei, eu tô dando a ideia. Aí você vai se aprofundar aí no Google, aí entender como é que funciona. Outro negócio que tá muito em alta e tem muita gente falando sobre isso é um negócio chamado dropshipping. Falava em inglês, né? Frescura e tal, mas vamos lá. Qual que é a ideia disso? É você conseguir vender produtos sem ter o produto e sem ter um lugar pra guardar nada. Não precisa ter lugar pra guardar nada. Como funciona? Faz de conta que aqui a gente tem uma empresa que vende produtos. Aqui tá o comprador. você vai estar no meio de campo. Você vai oferecer o produto que essa empresa tem pra essa pessoa. Aí ela vai comprar de você e você, que tá aqui no meio, vai falar pra essa loja mandar direto pra casa dela. Ou seja, você vai ganhar dinheiro, ganhar uma grana, ganhar comissão sem ter o produto e sem ter espaço loja física nenhuma. Você só faz uma intermediação aí. Chama dropshipping. Tem bastante gente que tá fazendo isso aí e tá em alto seu negócio. dá uma olhada lá no Google, tá? Tá acabando, galera. Vamos lá. Revender produtos da China. Você sabe que tá cheio dessas lojas aí, AliExpress, Shein, Shopee e tal, né? E você sabe que lá na China tudo é ridiculamente mais barato que o Brasil, né? Então tem muita gente que tá fazendo o quê? Comprando um monte de coisa da China e vendendo mais caro aqui. Sabe onde que eu reparei que muita gente ganhou dinheiro com isso, galera? Na época da Copa do Mundo. Não sei se você ficou sabendo, mas na época da Copa as camisas oficiais acabaram nas lojas. O que pra mim é uma loucura, porque você tem que ser muito louco, mano. Ou você tem que ser muito amante de futebol pra pagar 500 pau numa camisa oficial da seleção. Tem tanto louco que fez isso que acabou. E aí o que acontece? Um monte de gente começou a comprar as camisas falsas lá da China, que muitas vezes são feitas no mesmo lugar que as originais e vendeu aqui. Comprava por 80 reais e vendia por 150. Camisa igualzinha, muito boa. E foi uma opção que não tinha original pra fazer o quê, né? Todo mundo comprou. E teve gente que começou a ganhar dinheiro com isso. Tem um amigo meu, Maurício, o que ele faz? Ele revende produto de beleza caro. Sabe aquele shampoo caro do canguru? Alce? Acho que é alce, né? Que é roxo. Chocolate caro e chique. Ele compra do exterior e revende aqui por um preço bem mais caro no mercado livre. Ganha uma grana. Vender água ou refrigerante em dias de calor na rua. Outra coisa super fácil. Você compra uma água por menos de um real. Uma não, né? Você compra um engradado com um monte de água por menos de um real e vende por três. Vai ter o triplo de lucro. Vai ter. Ou então, você compra aqueles engradados com um monte de latinha de refri, cada um vai sair ali na faixa de 1,50. Se você comprar em grande quantidade, vende por quatro reais. Pra chegar aqui em casa, tem trânsito, né? Depois que eu saio ali da Castelo Branco. Sempre tá parado ali, tem um monte de cara ali com aquele geladeiro de isopor vendendo refri e água. E sempre eu não compro. Eu não gosto, né, de gastar. Vocês sabem, né? Tô chegando em casa e vou gastar, né? Eu bebo em casa. Mas sempre o cara do carro da frente compra. Tá? Então, o cara lá tá vendendo, tá ganhando dinheiro aí, fazendo dinheiro fácil. Outra dica, vender fruta. Esse dia eu tava vendo um vídeo que viralizou de um cara que ele faz o seguinte. Olha como no Brasil o Brasil é a terra da oportunidade e só não ganha dinheiro quem não quer. O que o cara faz? Compra uma melancia que lá, segundo ele, era 20 conto. Mas esses dias eu fui fazer compra aqui no Roldão. Tava 16, uma melancia. Em vez de vender a melancia, ele corta ela em várias fatias, coloca o plástico em volta e deixa lá no isopor geladinho. ele vende cada pedaço por R$4. O cara consegue comprar uma melancia por R$16 e consegue vender tudo por R$80. Galera, R$80 pau. Ele faz isso também com abacaxi, compra o abacaxi. Aqui no dia o mercadinho tem perto de casa, R$6 o abacaxi. O cara corta um monte de fatia, vende. Cara, ele vai ganhar 10 vezes mais do que o valor que ele gastou vendendo abacaxi. Tem cara que tira mais de R$200 por dia vendendo fruta. Fica na frente da estação aí, nesse calor miserável que está. Mesmo que se você venda cada pedaço por R$3, está um valor que ok, a galera não vai achar que está caro e você vai ter um lucro muito bom. Cuidar de idosos é um negócio que pode dar dinheiro, só que esse é o tipo de coisa que dependendo, você tem que ter um preparo maior, dependendo do cuidado que você vai ter. Você tem que ficar o dia inteiro cuidando, você tem que ficar a noite, você tem que passar a noite, por exemplo. Tem gente que, olha essa renda essa que eu já vi, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando e a noite ela dorme na casa do idoso. Aí ela fica ali porque o idoso não gosta de dormir sozinho, não precisa nem ficar acordado o tempo todo, é só dormir ali no quarto do idoso. Consegue hospedagem e ganha uma renda essa dormindo na casa do idoso. Tem outros casos, tem gente que aí já precisa ter uma noção melhor de enfermagem e tal, esse exemplo é o tipo que você precisa ter um preparo melhor, mas dá pra você ganhar dinheiro. Por exemplo, minha tia Biga faleceu faz pouco tempo, a gente ficou um tempão procurando gente pra dormir na casa dela junto com ela, porque ela tinha pavor de dormir sozinha, não achava, não achava, tinha até gente que indicava, a Maria faz, a Joana faz, não sei o que faz, você ligava, ah desculpa, já não tenho tempo livre, já tenho esse trabalho. tá precisando de gente pra cuidar de idoso, por exemplo, cadê? Tem uma seguidora no Instagram chamada Pathy Brito, que disse que ganha uma renda extra dando banho numa senhora idosa, é outra possibilidade, corre atrás. Antepenúltima dica, barbeiro, tem um seguidor chamado Nilson Gonzaga que disse que faz trampo de barbeiro e vai até a casa da pessoa cortar o cabelo e fazer a barba. Hoje em dia tem cursos super baratos pra fazer curso de barbeiro, pra fazer curso de cabeleireira, de manicure, de o que quer que seja. Você faz o curso e começa a fazer um bico indo cortar na casa das pessoas. Galera, deixa eu te falar, até minha esposa faz esse bico, só que ela faz de graça, né? Ela sabe cortar cabelo, então já tem um monte de vezes que ela cortou o cabelo da minha avó, da minha irmã, das meninas lá da igreja, tá? Se ela perdesse o emprego qualquer dia, poderia ganhar dinheiro fazendo cabelo, tá? Então, é isso que eu tô falando, tem muita possibilidade. Penúltima dica, e essa foi uma dica interessante, que é a real. Hora extra no trabalho. Teve bastante gente aqui respondendo no Instagram falando, a minha renda extra é fazer hora extra. Eu sei que nem toda empresa paga hora extra, né? Tem empresa que dá migué e não... Ah, trabalha aí trouxa, né? Não vou te beneficiar em nada. Tem outras empresas que faz banco de hora, depois o cara pode folgar, mas tem muita empresa que paga hora extra. Tem um amigo meu, o Renan, ele ganha dinheiro fazendo hora extra, né? Às vezes precisa lá, tem funcionário que fala, ah, não posso, vou pra casa porque eu tenho que ir embora. Aí é uma oportunidade de fazer renda extra no teu próprio trabalho. Claro, tem que tomar cuidado com o equilíbrio, né? Você tem que ter uma vida também. Mas talvez se você trabalhar duas horas por dia ali, ou se você fizer um, sei lá, alguma coisa de renda extra, vai ter um valor legal, né? Porque hora extra paga mais, e você vai estar no teu trabalho, não vai mudar em nada a tua rotina de vida. Né? Possível. E pra finalizar a nossa 52ª dica, qual a melhor fonte de renda extra, Duda? Não é melhor, na verdade, mas eu gosto muito que é o quê? Investir dinheiro. Tá, pessoal? Esse dia eu fiz um vídeo lá no Instagram falando assim, Duda, dinheiro não dá em árvore. Dá, dá sim. O nome da árvore chama investimento. Investimento é o quê? É o lugar que quanto mais dinheiro você põe, mais fruto de dinheiro ele vai dar pra você sem você ter que fazer nada. Hoje em dia, se você botar 50 mil reais num investimento seguro, tranquilo, num CDB conservador, vai te render mais ou menos 500 reais por mês sem você ter que fazer nada. Se você investir 150 mil reais num LCI que tem aí em vários bancos, até na Caixa Econômica tem, 150 mil vai te dar uma renda de mais ou menos 1.800 reais por mês sem você ter que fazer nada. Por que que o investimento é da hora? porque ele é o único de todos esses que eu falei que você vai ganhando dinheiro sem ter que fazer nada. Então, qual que é a minha dica? Capricha no trabalho pra investir. Pra que um dia o seu investimento te dê dinheiro sem você ter que trabalhar e fazer renda extra. Qual que é a minha dica? Se eu já tenho um trabalho, tenta pagar suas contas com o salário do teu trabalho e o que você ganha de renda extra, você investe. Vamos lá, só pra você ter uma noção. Hoje, se você começar a investir 600 reais por mês, daqui a 10 anos você vai ter mais ou menos 160 mil. 10 anos. Não é tanto, passa rápido, galera, passa rápido. Eu falei lá no meu Instagram. O World Trade Center, o 11 de setembro, já faz 22 anos. Olha como passa rápido. Se você pegar uma renda extra que você dê 600 pau e você investir 600 pau, daqui a 10 anos você vai ter mais ou menos 160 mil. 160 mil já é o suficiente pra te dar quase 2 mil reais de renda passiva caindo na tua conta sem você ter que fazer nada. É mais do que a aposentadoria de dois terços dos brasileiros hoje em dia. Tá bom, galera? Então vamos finalizar que eu não aguento mais até que estou nas costas aqui, ó. 52 dicas e aí lembra o que eu falei no começo. Tem gente que vai olhar tudo isso e falar tem gente que vai olhar pra tudo isso e falar cara, eu vou escolher uma dessas e vou fazer. Vai mudar de vida. O que é preguiçoso ou que é cheio de desculpa vai falar que não dá e daqui a 10 anos o que fez vai olhar pro preguiçoso vai continuar lá pobre e vai dar sem fazer nada enquanto o outro já não vai mais ter que fazer renda extra porque ele já vai ter feito renda extra mudar de vida investido e vai estar muito de boa. Fica com isso. Pensa no amanhã. O preço do amanhã a tua riqueza no amanhã a tua vida boa no amanhã e eu não tô falando 10, 20 anos 2 anos daqui a 3 anos tua vida pode estar totalmente diferente. Qual que vai ser o custo? Você se esforçar um pouco hoje. Pode ser que é por 6 meses 1 ano no máximo 2 anos fazendo renda extra e investindo tua vida já vai estar outra. Tamo junto galera é nóis espero que tenha ajudado e escreve aqui no comentário qual dessas você mais se identifica. Quero ver hein vou dar na orelha de quem não fizer nada pelo amor de Deus valeu galera!